Eu considero os trabalhos que ele fez no Paraguai, as filiografuras do Paraguai, como ultrapassando uma visão que já existe na Guerra da Espanha, onde as gravuras são muito dramáticas, e vejam só que eu não vou perder uma palavra sobre o problema de técnica, porque técnica não se discute com artistas, com mestres, técnica se discute com alunos. É claro que um artista domina sua técnica, senão ele não seria artista. Ele usa a técnica como meio, como instrumento de expressão. A técnica vai ser inteiramente absorvida nas formas de expressão, nos conteúdos que ele puder criar. Então, o que vai mudar na obra de Livio são os conteúdos a partir, creio eu, de uma visão de vida que está se ampliando, se enriquecendo, se ennobrecendo. Essa capacidade de criar, de crescer, essa capacidade de continuar a se surpreender com a vida, de não estar fechado diante da vida, de conseguir crescer com a vida, quer dizer, continuar permanentemente jovem nesse sentido, não biológico, mas de uma receptividade, de uma esperança, que a gente não vai desvalorizar com essa palavra utopia, como se utopia fosse uma fantasia vazia. O homem é capaz de ter utopias. É uma coisa fantástica que o homem possa sonhar, que ele possa ter utopias. É uma grandeza do homem poder utopia. Não vamos menosprezar isso diante de uma sociedade pragmática que pensa que só dois e dois e quatro e com isso já se sabe tudo sobre a vida. Não é nada disso. Então, a gente tem essa capacidade da esperança de poder crescer. E eu considero a fase do Paraguai transcendental. Eu sei que livre não é ateu, eu também sou ateu, não tem nada que ver com religiosidade, mas livre continua com aquele, não pode chamar de misticismo, não importa, misticismo é lindo, de ver o grande mistério que é a vida, eu acho que essa fase é transcendental. Realmente abre a visão para uma paisagem que é universal e que é individual e que é humana e que é uma paisagem maravilhosa que ele encontra dentro da paisagem do Paraguai. E evidentemente essa paisagem está dentro dele também. Então, o tempo todo a gente está aprendendo com o nível, mas aprendendo sobre a vida e aprendendo num sentido magistral que é, ele não dá receitas, ele dá possibilidade para cada um crescer dentro das suas próprias possibilidades. E ele faz isso com uma tamanha generosidade. Quer dizer, para Lírio, não existem segredinhos de ofício, de coisa, a arte não é feita de segredinhos, a arte é feita de experiências de vida e nele justamente há essa constelação que é muito rara. É uma pessoa humana de uma grandiosidade fantástica e é um artista que consegue exprimir essa grandiosidade humana, porque ele poderia ser um ser humano grandioso, um sábio e não ser artista. Ele podia ser um grande filósofo, mas ele é um grande artista, porque ele pode dar a esse sentimento de vida, de crescimento, de dinâmica, de renovação, de esperança, ele pode dar formas sensuais, formas de linguagem artística. E isso é alguma coisa de maravilhoso. Então, nesse sentido, eu acho que nós tivemos uma sorte incrível. Nós, gravadores, a sorte de que os nossos pioneiros fossem homens da categoria de um livro abramo, de um Oswald Peld, de um Carlos Oswald mesmo, que embora talvez não tão grande artista, tivesse também essa grandeza humana. Olha, só o fato dele ser assim como são, foi alguma coisa que eu acho que deu uma diretriz a todo o movimento da gravura brasileira, porque não é só pela técnica muito boa que a gravura brasileira está se impondo em exposições internacionais, senão também por uma qualidade, uma visão, uma seriedade, uma, digamos, uma, sim, uma utopia, se fizeram. O que importa é isso? Um entusiasmo verdadeiro de uma espontaneidade que não tem nada, como ele mesmo diz, com dinheiro, nenhum dinheiro compra, porque essa sociedade de consumo está fazendo um certo equívoco, um certo, um grande equívoco de pensar que valor é igual a preço. Não! Valor é valor. Valor não tem preço. As qualidades humanas são valores. A coragem, a generosidade, a dignidade, o amor, tudo isso são valores. Não tem preço. E isso nos mostra pela sua vida, pela sua arte. Daí, a arte sempre deixa um legado de gratidão. A arte é amada pelos seres humanos. Os generais não são amados. Quer dizer, por mim, tanto faz eles terem conquistado mais um pedaço de terra ou não, ninguém agradece aos generais terem vivido. Mas todos nós somos grátis aos artistas, a um Leonardo da Vinci, a tantos artistas anônimos por terem feito tigelas de barro e a gente não sabe nem em que condições viveram. E quando a gente vê essas obras, a gente sente a mais profunda gratidão por eles terem vivido. Então, eu quero dizer a Lívio, Lívio, nós te admiramos e te amamos. E isso é o que eu digo para a Lívia. Obrigada. 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 Obrigada.